Oi gente, tudo bem com vocês? Bom dia, já iniciou esse vlog aqui de manhã Tô aqui na casa de manhã Ela tá ali num sarro, viu? Olha Reforçado, meu amor, café da manhã dela Cuscui, ouve, galeto E o pretinho, né mãe? Tem que ter, né? Quantos anos, gata? 15 aninhos Oxi, e aí manhã? Vai ficar nessa manhã 48, ela nunca sabe, gente 48, todo ano é 48 Não sei, não sei pra onde é que vai mais Enfim, eu vou gravar um pouquinho pra vocês Tá certo o dia de manhã Vou agora no centro, em Paulista, com o Fabinho Comprar as coisas lá Quando eu chegar eu mostro tudo pra vocês Debra vai fazer um bolo Tá certo pra gente comemorar aqui o dia hoje Com a manhã, com os aniversários dela Eu e vocês, né? A gente tem aqui só os filhos, não vai comemorar Vai comemorar todo mundo, todo mundo junto Então espero muito que vocês gostem desse vídeo, tá certo? Vamos embora Eu vou dar presente, viu minhas periquitas Eu vou dar presente, então Porque eu aqui já é o presente Olha ela, o manhinha Manhinha, fica se desfazendo Você tá bem esperando eu pegar o saco? O Fabinho vai pegar uma bistequinha pra fazer uma assadinha Vai, eu vou atrás do saco, tá ali, ó Gente, já estamos aqui no supermercado A gente veio comprar as coisas Do bolo de fatinha Ó, o Fabinho tá ali Vou pegar umas carnes agora Demorou, ó Vai agora? Agora A gente já pegou umas coisas, tá aqui na cestinha Cheguei em casa e mostrei tudo pra vocês E vai ter agora, ó Bisteca Asinha Asinha que não pode faltar Vou pegar a asinha ali E aí, milagre Bagulho da sonha As carnes do aniversário de fatinha Vai dar certo A sogra dele Ele nem gosta dela Muito não Só um pouquinho Vamos pegar alguma coisa aqui Opa, que delícia Era pra fazer um feijãozinho Não era pra mim, Fabinho Shark agora Ela já pegou calabresa, bacon É com a Fabinho E agora vai pegar Shark pra amanhã fazer o feijão Aniversariante, mas o feijão dela é babado Ela tem que fazer Tem que ter o álcool Porque se não tiver o álcool hoje Não tem o álcool Aí, tá faltando nada não E tá faltando a vodka A cachaça A sogra hoje tem que ficar bebida Manhã, tá afim de beber Manhã Vamos embora A gente já comprou já as coisas As carnes, os negócios Chega lá e mostro pra vocês É melhor lá Lá dentro Vamos passar aqui as coisas As vodka ali Olha Comemoração hoje Festinha Aí eu cheguei agora de Paulista A minha só vive comendo Eu saí, ela tava comendo Voltei, ela tá comendo Agora eu tô almoçando, bebê Ai A gente chegou agora do centro, tá? Vou mostrar pra vocês as coisas Tá almoçando fora A minha vizinha tá me dando almoço Olha, a outra ali Almoçando fora A minha vizinha tá me dando 10 reais 10 reais de presente pra dois litrões É, a gente trouxe vodka, vici? Não cabe vodka não Pra retomar vodka Só quero só Aquele negócio lá Então vai fazer leite onça pra senhora Leite onça Passar fé Não agachar Olha, agora tem um negócio Escuta A gente trouxe Shark Bacon E calabresa Escuta Não fazer feijão não Teu feijão é diferente Escuta Vai Fazer feijão preto Os cabelos estão caindo hoje Fala um feijãozinho pra nós Pra tirar Ei, bem Ela tem quantos anos? 50 Tá vendo? Tá fazendo 50 hoje, manhã Mandou comprar o balão de 48 Lógico, meu amor Porque eu já levei fora Em dizer que eu tenho 50 anos E a mulher dizer que o que importa Não é a minha idade Que eu tenho 50 anos De vida É a que tem escrito no documento Ah, é? Na identidade tem Emílio Quanto? 1974 Aí você soma de 1974 Pra 2022 Da 48 Mas isso aí tá errado, uai Aí você vai no juiz Vai no advogado E diz Quantos anos minha mãe tá fazendo? Aí você vai ouvir Que é o que ele vai dizer 48 Tá bom Tá tacada E aí o feijão, vamos? Hoje é meu aniversário É pra estar no spa É pra mim tá no spa É pra mim tá no spa Né? Desde o momento que eu me acordei Era pra mim tá no spa Aí eu tô em casa Fazendo almoço Varrendo casa Arrumando bagunça Ó, escuta Ó, escuta Ainda quero que eu faça o feijão Claro, por causa do teu caldinho, doido Isso aí que já é preparativo, hein? Como? Ó, é Minhas crianças ali, ó Cheguei agora do centro Tá ali as coisas na mesa Vou mostrar pra vocês Vai botar o feijão de molho Por que tu não vai? Vai que poeira Misericórdia Tá arengueira hoje Relaxa o coco, moleque Depois vai tomar uma Relaxar De noite bateu parabéns Parabéns Daqui a pouco o Débora chega Pra fazer teu bolo, viu? Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês As coisas que a gente comprou Lá no centro Lá que eu fui com o Fabinho Aqui atrás tem leite Tá? Tem as coisas que a Débora pediu Pra Fabinho comprar Esses leites condensados aqui Dois é pra Débora Não sei o que ela vai fazer Acho que é pro bolo Pro recheio E dois é pro Pra bebida aqui, né? O leite de onça Que vai fazer Tem leite Tem leite condensado Aqui uma caixa de chocolate Bis Esse bis é pra decorar a mesa, tá? Aqui tem uma calabresa Rasinha Que não pode faltar aqui Aqui é as carnes do churrasco de manhã Tá? Do aniversário dela Não podia faltar asinha Aqui tem salsichão Bisteca Ó Tem duas bistecas Acho que é É, é Uma de porco ou outra de frango Eu acho, né? Não sei Duas bistecas E aqui tem Cadê? Esse daqui tá sem coisa Sem o plástico É Toscano Toscano aqui Aqui tem bacon Fazer o feijão Manhã fazer o feijão dela Que é babado Shark Uma massa Mistura, né? Para bolo Débora tem duas lá Ela pediu pra comprar mais uma Pra ela fazer O bolo Quando ela for fazer Eu mostro pra vocês Tá certo aqui Das coisinhas Que a gente comprou lá no centro Aí o gatinho tá ali Limpando a churrasqueira Puxa o churrasco hoje Esse daqui faz nada Só aperrear Fica aqui, ó Só fazendo o peso Só o peso E só o Jamilio mesmo O que, mãe? Essa unha tua Pra cortar a verdura? Mas eu corto Tu quer que eu não corto? Tu corta naquele dia Torou o pedaço do meu dedo Da minha Maior, eu quebrei uma hoje Tu tá doendo que sol O que? Como você quebrou? Vai, mãe Deixa a tua graça E aí, Fadinha Já tá aí, né? É, né? Mãe, deixa pra curtir depois, mãe Relaxar depois Viu sim? Olha O outro também, ó Já tá na atividade Gente, ela pra mim tá no spa Vai ter spa, mãe Vai ter spa Vou organizar um spa pra ela essa semana Eu tô ficando mais jovem hoje Viu? Semana que vem vai ter um spa Dia das mães, né? O Fabinho tá lavando aqui Cadê a Cristina? Pra cortar as verduras pra mim Mãe, organizando aqui as verduras também Ele trouxe as coisas pra cá Eu nem mostrei, ó A gente comprou verduras lá no centro Pimentão, cebola, coentro, tomate, girimum Olha É, pumé Pumé daqui a pouco tem um mézinho daquele modelo Ele vai logo lavar as frutas Pra fazer cachaça A velha caipirosa do milagre Do milagre Ficou milagroso Gente, aqui tá as coisas Nas frutas A gente vai fazer a bebida de fruta Que a manhã gosta Que a gente chama litro de onça Mas aqui tá as frutas Aqui tem goiaba Cajá Maracujá E a cerola Tá ali, tá as vodka O bagulho ali Que é pra bater Fazer aqui o babado Cristina é caturro Ele é comprometido, Cristina Eu quero saber, pô Não quero saber de nada E aí, manhã Na hora de pegar Pega o mesmo Meu Deus A pina tá ficando E é melhor pegar as coroas Que tá de cano de ferro Meu Deus Eu tenho que fazer uns stories Daqui a pouco Olha, chegou a ajudante De manhã Vou cortar o pincelho Vai cortar ali, ó Olha a unha dela, meu amor Que a gente vai servir Cadê manhã? Tá as verduras Ó, é a unha dela que eu fiz Pra eu não levar as unhas junto A minha também, gente É difícil servir, ó Não por medo de tirar gosto Ah, então cortando aqui as coisas Agora É o dela, hein? Esse aqui é especialmente Da minha sogrinha Ó, eita Especial O primeiro foi o meu E a ferrola A primeira dose Tem que ser dela A rocha, Fabinha A rocha Eita Começou É hoje Essa coisa boa É hoje É hoje É hoje a foto Vai fugir nada Não venha não Viu, mãe Cristina, quem quer, quem quer Mãinha Cristina ainda tá cortando Vai começar aqui Ó, temperar as carnes Né, mãe Começar o churrasco É de porco de boi É, trouxe porco de boi É, trouxe porco e boi E o feijão ali Tá perdendo já Daqui a pouco sai Amor Dá beijo Nha, uma princesa Aí mãe Vai temperar agora Essa carne aqui Tá linda, tá mãe Essa bisteca Tá bonita Ai, de grande Aqui é por feijão Né, manhã Esse O girimão O girimão e o O girimão e o sazão É por feijão Tá, vou temperar agora pra fazer churrasco E aí Começou, foi? Pô, já tô terminando, hein, tu? Deixa eu começar Eita Chega Daqui a pouco chega o churrasco, hein Se chegar que vai ter tudo daquele jeito hoje Cadê o fogo? A impirinha, a caipirote Já vai ter o É, logo já abri Que vai temperar A churrasqueira ativada Vou temperar Já tá aí também, né E você, meu amor Eita Eita Já tá chegando Destruíram o menino ontem Tá, para Você embebedou ele ontem Aí hoje ele tá de ressaca Mas pra curar a ressaca Falquei Tem que tomar uma caipirote Cadê o milagre É milagroso É milagroso É milagroso É milagroso Tá tendo muita carne aqui, assim Tipo na panela Aí não tá dando assim Pra temperar, mais por um Sim Aí eu preferi botar aqui O tempero Misturou tudo O alho E o colorau E o vinagre Hum Aí eu botei um pouquinho De aguinha de nada Que é porque assim eu boto com sal Sim E espalho, né Certo Aí depois eu tampo E balanço Que é pra pegar o tempero Ok Na carne toda A questão é ficar só uma carne temperada A outra não Entendeu assim? Entendi Aí toma bem A massa aqui Bora ver Vai, gira aí Gira aí Tem uma mente de tensão aqui Vai, macho Agora porque ele tá tão grosso, hein Olha, enquanto tem só a sucata Só a sucata Só a sucata Só a xerox Só a xerox e o outro tá Menina Eita Eita Me ajude Só pra tirar o bagunho, né mãe? Só pra tirar o bagunho, né mãe? Só isso e troca Deixar ela inteira, né? Ah, eu nem gosto das minhas Nem inteira É É Eu vou entronchar ela Olha como coisa assim, ó Tipo, a gente vai deixar ela inteira assim É Pro churrasco aí E amanhã vai tirar esse bagunho aqui, ó Tô vendo? E eu faço assim, ó gente, ó Depois temperar, tá? Entronchar ela assim Olha como ela fica Ela assim assa por completo Tanto assa esse lado, tá vendo, mãe? Aham Olha como assa aí Olha como ela vai ficar É Entendeu? Como assa E ela assim não assa Ela toda aberta Não assa Fica crua também Aí, gente, vocês sempre façam isso aqui, ó Só pegar assim Olha assim E entroncha aqui, ó Ó, tu já era Aí tá aqui na água Tá com vinagre amanhã pra lavar? Não, não Só vou deixar aí pra depois escorrer A lavar Ela temperando aqui a bisteca Bem aqui ainda na luta ali do alho Tem que deixar bem ele soltinho Salzinho Tá ligado? Tô ligada, mãe É melhor uma carne soça do que uma carne salgada É verdade Porque ninguém vai comer, né, bichão? Olha o alho E nessas carnes de porco, vem Caraca Pronta Pronta pra churrasco mesmo Tá ficando Aí aqui eu vou fazer assim Vou botar aqui Junto com o molho E assim vai pegando a carne toda Ó, o feijão Tá saindo, né, mãe? Desliguei pra botar o girimão Né? Olha, olha, olha Que é isso aqui, hein? Já tá animada, mãe? Mais um ano de vida, né? Pra dizer a Deus Graças a Deus Mais um ano Porque eu tô com vocês do meu lado 60 anos 50, viu, gente? 48, mãe 48 no documento Mais de vida é 50 Ah, agora tá explicado pra vocês Tá vendo? É 48 no registro Mais 50 de vida Que a mãe foi registrada É, foi registro Não foi, mãe? É dois anos depois Ela tinha dois anos Quando ela foi registrada Então, mas o que conta É lá do registro, né, mãe? É É dois aninhos mais novos Aí, ó 38 Isso aí Aqui, despejei, ó Temperinho Minha, pai, como tá linda Bem temperada Aí balança, hein? Balança pra quê? É pra mim toda É pra quê, mãe, hein? Aí o tempero pega mesmo, né? Pega bem Pena que você entrou aqui pra experimentar Só o feijão de fatinha Saiu aqui, viu, olha Gente, tá uma delícia Acabei de bater um prato Nem mostrei pra vocês Tava um sarro Ó, giremão Olha só, que delícia aqui, né? Aí tá tudo ali na frente, mano, cachaça Olha lá, meu amor Tomou o banho Olha o luquinho O quê? Faltou o quê? Fica quieta, mãe Se produziu Aí vai fazer o quê agora? Eu vou entrar no carro do meu boy E vou bater umas copas Vai arrasa aí, abre aí Se ajeita aí, gata Gravando Ó, é quem tá aqui Vou botar parabéns pra vovó O neném também, né Brian Ó, o amor tá aqui também É meu amor É o que, menina? Ele é meu amor Ó, ela toda arrumadinha Duda que não pode faltar Não esconda o rosto não, viu? Vem cá, cunhado Ó o outro correndo E os meninos aqui Ó, as crianças Daqui a pouco a gente bate parabéns Olha só O bolo que Débora fez, tá? Ela tava lá fazendo o bolo Eu tava aqui gravando pra vocês Olha como ficou lindo, ela já tá arrasando Ela que fez o chantilly Como ficou lindo o bolo de manhã E ó gente, os bolinhos também que ela fez Que lindo Colocou chocolate aqui pra decorar a mesa Ela veio aqui e arrumou agora Arrasou Ficou lindo Aí eu comprei o balão, tá? Com a numeração de manhã Daqui a pouco eu mostro pra vocês Aí vai tirar as fotos aqui Ai, tá lindo esse bolo Que gostoso que deve tá Ô gente Opa Chama Chama Vai sair o que? Uma de acerola Olha Uma bebida de acerola Olha aí E aí, passa nada, é bem? Olha aí, babi Menino Oxi Olha Chegou E ficou lindo Tá todo mundo falando aqui do teu bolo, viu? Viu? No Instagram Tá vendo? Aí a gente comprou Eu não sei A gente comprou dourado E o balão Ali a vela Dani tá aqui Acabou tomar banho também Um da numeração Quatro, oito Hã? Cinco e dois Hã, o quê? Ei, Débora Foi uma luta isso hoje, não foi? Hã? Aí a mãe ainda perguntou Comprou cinquenta, foi? Quando eu cheguei Eu não, mãe Não, mas não resiste a quarenta e oito A gente deixa ela Faz tempo que eu toquei essa racinha ali Não consegui comer ainda Deixa eu entrar aí dentro de gorinha Deixa eu entrar aí dentro de gorinha Comprou cinquenta Aí, Tom Já chegou O pai vai comermos A minha vez encher balão Olha lá, o chequeiro aí Ei, tá perdido aí, hein? E aí, a luna, a baga? Vem vocês pra cá Bora Bora A baga é agora, né? A do meio Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitas felicidades Muitos anos de vida É big, é big, é big, é big, é big É hora, é hora, é hora A, A, X, T Fabiá, Fabiá Vai casar Vai depender Vai defender Vai defender Se o cara do Xanga vai querer Eita Irmã, tá lindo, não tá irmã? Já acabou Deborah Raza Ai Chega tá fofinha Angelina Jolie Dani Sim, tá todo mundo bebendo e tu? Dani, vem ali no copo Um copo de que? Dano tá tomando cafezinho Ei Deborah, um desse é meu, né? Vou logo pegar esse Que lindo Roubei que ninguém viu Vai esconder aqui, me ajudem E gente, apareci aqui pra finalizar o vídeo Com vocês, já no outro dia Só o Caco Espero um monte de vocês tenham gostado, aniversário de manhã Gravei o dia todo pra vocês A gente foi no centro de manhã e o Fabinho comprou as coisas E também vloguei um pouquinho, né? Da hora lá de parabéns Foi aniversário de Fatinha Ela gostou bastante Como vocês viram, super animada E ela fez 48 anos, tá gente? Porque é uma complicação danada A idade, a gente fica se tirando onda Perturbando com ela Mas é 48 no registro E 50 de vida Manhã foi registrada 2 anos depois Mas aí a gente conta com o do registro, né? E até porque ela fica mais nova Então 48 anos E eu sei que vocês estão esperando, né? O vídeo da separação Eu vou gravar sim Esses dias eu gravo Explico tudo pra vocês direitinho Vocês têm muitas dúvidas Eu vou gravar esses dias agora A Semana Santa, né? Que vai ser na sexta-feira Mas no próximo vídeo Depois desse Da Semana Santa Vai ser esse vídeo explicando, tá? Só sobre a separação Então tenha um pouquinho de paciência Que essa semana ainda sai Pra vocês entenderem tudo direitinho Talvez esclarecer tudo E é isso Se vocês gostaram desse vídeo Aniversário de Fatinha Não esquece de deixar o gostei Não é, se inscreve no canal Pra não perder mais nenhum vídeo da Jan Um grande beijo E até a próxima E até a próxima